Suspeito de vários homicídios, latrocínio, que é roubo seguido de morte e envolvimento com tráfico de drogas na região da Paraíba. Essa ficha criminal que eu trouxe agora é de um suspeito que morreu após um confronto com policiais da DRA. Ao vivo eu tenho o Zenaide Ferreira, trazendo mais informações pra gente. Alô Zenaide, seja bem-vinda, boa tarde minha amiga. Muito boa tarde pra você, Paulo Neto, boa tarde pra todo mundo. A ficha é extensa, viu, do guardinha, assim que ele era conhecido. A DRA recebeu a localização dele ali no município de Paulista, na zona rural. Foi até o local, quando chegou lá, ele ainda tentou fugir, Paulo Neto, mas depois começou uma troca de tiros. Atirou contra os policiais que revidaram. Então, nesse momento, ela ainda chegou a ser socorrido com vida para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Quem deu os detalhes dessa ocorrência que aconteceu ontem, esse homem era conhecido como terror de bombável. Depois eu conto o porquê. Foi o delegado André Macedo. Vamos conferir. Os investigadores realizaram diligências no local e conseguiram identificar onde ele estava escondido. E ao visualizar a chegada dos policiais, ele empreendeu fuga pra dentro da caatinga. Foi realizado um cerco policial e ao perceber que seria preso, esse indivíduo realizou disparos de arma de fuga dos policiais, que imediatamente repeliram a injusta agressão, fazendo cessá-la. Após verificar que a injusta agressão já havia cessado, o indivíduo foi socorrido, ainda com vida, para o hospital regional de Pombalo. Entretanto, não desistiu ao experimento e se veio a óbito. Vamos acrescentar essa ficha, que você mesmo já mencionou no início, Paulo Neto, suspeito de participar da morte do policial Gerradriano. Ou seja, muito procurado, era bastante violento lá na região, não só em Pombalo, como em todo o sertão. Era tido como o terror do sertão, viu? Pois é, infelizmente, acabou trocando o tiro aí com a polícia e, obviamente, foi detido aí de uma forma que não vai poder mais voltar, né? Ele acabou morrendo. Paulo Neto, agora volto com você. Obrigado, Zenad. Um abraço pra você. Eu não tenho muito o que lamentar, não, nesse caso, não. Pra ser bem sincero, viu, minha gente? Eu lamento pela família, porque a família não... Eu sei que não passava a mão na cabeça desse camarada, não. Eu tenho certeza absoluta, a família de bem, de pessoas honestas, não passam a mão na cabeça de ninguém que cometem crimes, e principalmente com uma ficha corrida dessa, tá? Mas sofrem quando o ente, querido, morre, porque eles têm a esperança da mudança. E aí